Então, boa tarde aí a todos, mas essa jornada aí de história, história geral. Na última aula, nós falamos sobre a Revolução Industrial, não é isso? Então, falamos da primeira Revolução Industrial, que se deu só na Inglaterra, falamos sobre a Segunda Revolução, a Terceira Revolução Industrial. Fizemos questão de mostrar para vocês que o principal, talvez, da Revolução Industrial, dessa primeira Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, talvez aquilo que, de principal, a Inglaterra deixou para a Europa como um todo foi o próprio conceito de Revolução Industrial, certo? Não só a parte tecnológica da Revolução, mas as consequências, não é isso? O impacto dessa Revolução Industrial na sociedade, na economia. Então, foi a exportação da ideia, do conceito de Revolução Industrial para toda a Europa, difundida pela Inglaterra, talvez tenha sido, em meados do século XIX, aquilo que, de mais importante, a Inglaterra ofereceu para toda a Europa da própria Revolução Industrial. Eu mostrei para vocês também um slide que eu chamei de A Fotografia. O que de principal aconteceu na Europa no século XIX, em termos de fatos históricos importantes, preponderantes? E aí constava naquela fotografia a Revolução Industrial, a exportação do conceito de Revolução Industrial pela Inglaterra, o Congresso de Viena. Então, qual foi o impacto das ações do Congresso de Viena em toda a Europa? É importantíssimo isso aí. Estava também na fotografia as revoluções liberais que vão acontecer na Europa na década de 20, na década de 30, na década de 40, e resquícios ainda até a década de 60. Também estava nessa fotografia o imperialismo, as unificações tardias da Prússia e dos territórios italianos. Falei sobre o que acontecia também, em paralelo a tudo isso, nos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, no século XIX, momento importantíssimo, onde eles se consolidam como nação, partem da costa leste e chegam na costa oeste. E, fechando essa fotografia, nós temos as doutrinas sociais que passaram a circular na Europa a partir da Revolução Industrial. Então, hoje, minha gente, dentro dessa fotografia, nós vamos falar sobre as revoluções liberais e nacionais. Na verdade, essas revoluções vão numa crescente, inicialmente liberais, depois liberais e nacionais, depois liberais, nacionais, republicanas e operárias. Certo? Importantes essas revoluções. Para que a gente diga... Alguém precisa falar? Eu não entendi. Eu estou ouvindo mal o que você falou. Dá para repetir, por favor? Ah! Aquelas revoltas holodistas, a revolução ali foi... Interrompeu, não ouvi. Não ouvi. Dá para repetir? Quem é que está fazendo a pergunta, hein? Por favor? É o Nilson? Eu acho que ele caiu, professor. Você ouviu o que ele perguntou? Eu não ouvi. Não deu para entender. Não deu, né? Então, vamos... Vamos esperar ele voltar aí para ele fazer a pergunta. Enquanto ele não volta, eu vou continuando aqui o assunto, né? Então, essa fotografia desses principais eventos históricos que aconteceram quase que ao mesmo tempo, né? Na Europa do século XIX, são importantíssimos para vocês que vão fazer concurso, certo? Porque muitas perguntas serão sobre esses fatos históricos e muitas perguntas serão de eventos que vêm em seguida a esses fatos históricos ou antes desses fatos históricos. Que com esses fatos históricos na cabeça, vocês vão ter melhores condições de compreender e de responder a essas questões. Não é isso? Então, esses fatos históricos que eu comentei com vocês são referências importantíssimas dentro da Europa do século XIX, certo? Então, vamos falar um pouco aí do Congresso de Viena, porque essas revoluções liberais são revoluções que ocorrem justamente contrárias ao Congresso de Viena. Então, bem rapidinho, o que é que aconteceu? A França vinha da Revolução Francesa. Ao final desse processo de dez anos da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume a França. ele consegue unir de novo o povo francês. Ele consegue restaurar a economia da França. Fortalecer politicamente a nação francesa. Então, quando ele consegue tudo isso, ele vai militarizar a França. Ele vai preparar a cabeça do povo francês para apoiá-lo em ações militares que ele ia conduzir. E que conduziu. Então, Napoleão, ele vai do mais próximo para o mais afastado, entrar num processo de expansão muito grande da França e vai dominar praticamente toda a Europa. mas ele vai ter um inimigo que vai ser terrível contra ele, que é a Inglaterra, certo? Então, não podendo dar conta da Inglaterra, que ela tinha a maior e melhor, mas bem preparada, marinha do mundo naquele momento, ele vai fazer um bloqueio comercial à Inglaterra. Ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra. Quem se atrever a fazer o comércio vai ser invadido, vai ser destruído. Mas algumas nações tinham laços comerciais muito fortes com a Inglaterra. entre elas, Portugal e Rússia. Ele termina invadindo Portugal em 1808 e invadindo a Rússia em 1812. Não vai se dar bem na invasão da Rússia, né? Vai ser terrível para ele. E, fruto disso, vai haver uma coligação de países. Áustria, Prússia, a própria Rússia, Holanda. E esses países vão derrotar Napoleão na chamada Batalha das Nações. Napoleão vai ser obrigado a abdicar do poder na França, e vai ser preso numa ilha, certo? Eles pensavam que tinham se livrado de Napoleão. Mas os franceses vão e resgatam Napoleão. Napoleão reassume a França e vai ter um governo que vai durar em torno de 100 dias, né? É o chamado governo dos 100 dias. Durante esse governo dos 100 dias, ele vai retomar o controle do exército francês, certo? E vai tentar se fortalecer, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Uma série de nações vão se unir contra Napoleão. Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, certo? E Napoleão vai ser novamente derrotado. Batalha de Waterloo, na Bélgica. 1815. Aí os ingleses vão colocar Napoleão na ilha de Santa Helena, lá no meio do Atlântico. Napoleão morre por lá. Mas o que é que vai acontecer na Europa, né? Patrocinado pelos alemães, pela Prússia, de Otto von Bismarck, né? O chanceler Bismarck, vai haver uma conferência, né? Chamada Conferência... Desculpe. Esqueço, já estou... Estou em outro assunto. Napoleão vai ser derrotado em 1815. E nós vamos ter em 1815 em Viena, na Áustria. Está certo? Nilson Cacheira está botando aqui. Revolta ludista. Já te respondo. Só me deixa terminar aqui o meu raciocínio, viu? Então, Napoleão vai ser derrotado definitivamente. Batalha de Waterloo, em 1815. E vai haver uma união de representantes desses grandes impérios do século XIX na Europa no Congresso de Viena, na Áustria, né? Patrocinado pela família Habsburgo austríaca. Certo? Duas palavras vão definir o Congresso de Viena. Legitimidade e equilíbrio. Legitimidade, para eles, era colocar de novo no poder os reis, as rainhas, os príncipes que Napoleão tirou do poder. Certo? E equilíbrio era uma reestruturação das fronteiras dentro da Europa, porque Napoleão conquistou praticamente toda a Europa. Modificou as fronteiras e tudo mais. Certo? O Congresso de Viena vai tomar uma série de ações. Unir territórios, como os Países Baixos, né? A Bélgica teve que se unir com a Holanda. Então, lógico, os holandeses, os belgas, não queriam se unir. Foram forçados a se unir, né? Surgiam os Países Baixos. Lá em cima, a Noruega e a Suécia foram obrigados a se unir, formando um reino único, o reino da Suécia. Ok? Então, muitas medidas tomadas pelo Congresso de Viena só aconteceram porque o próprio Congresso montou um grande exército multinacional com tropas da Rússia, da Prússia, da Áustria, não é? Da Inglaterra, chamado a Santa Aliança. Então, usando a Santa Aliança, o Congresso de Viena vai impor uma série de medidas dentro da Europa. Ok? Essas revoluções liberais que nós vamos estudar hoje são revoluções, são revoltas que vão acontecer justamente contrárias a essas determinações do Congresso de Viena. Então, de uma maneira geral, o Congresso de Viena foi uma reação conservadora, absolutista, certo? aos pensamentos liberais que aconteciam na Europa a partir do século XVIII. Então, contra todos esses pensamentos iluministas, liberais, vem o Congresso de Viena. Certo? E quase que de imediato, contra o próprio Congresso de Viena, que é um retrocesso a tudo isso, vem as revoltas liberais. Ok? Então, o Congresso de Viena, em 1815, essas revoltas começam na década de 20. explode em 1820, explode em 1830, explode em 1840. Ok? O epicentro dessas revoltas vai ser sempre a França. Explode na França e irradia para as outras partes da Europa. Inicialmente, revoltas liberais, depois liberais e nacionais, depois liberais, nacionais, republicanas e operárias. Entenderam aí? Alguém não entendeu essa introdução que eu falei? É fundamental entender essa introdução para entender realmente o que foram as revoltas liberais. Se todos entenderam... Ok. Agora vou responder a pergunta do Nilson. Então, o Nilson está perguntando aqui. Revolta ludista. Olha, os ludistas foram... O ludismo, melhor dizendo, ele acontece na Inglaterra. Então, não é uma revolta que tenha nenhum tipo de repercussão fora da Inglaterra. Certo? Quando vem a Revolução Industrial na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, nós vamos ter uma exploração muito grande por parte dos donos de meios de produção, os capitalistas, vão fazer uma exploração muito grande em cima do operário. aquele que operavam as máquinas. Certo? Então, fruto disso surgiram os ludistas. A palavra ludista vem de um cara chamado Ned Lude. Ninguém sabe se realmente Ned Lude existiu ou se foi uma figura folclórica. Mas dizem que Ned Lude foi um operário que se revolta dentro de uma fábrica e simplesmente sai quebrando tudo. Vai ser preso, condenado à morte. E, no século XIX, vão surgir os ludistas, também chamados quebradores de máquinas. Então, a ideia dos ludistas era se reunirem na madrugada, entravam nas fábricas, sabotavam as fábricas, quebravam o maquinário, porque, na cabeça dos ludistas, tudo que acontecia de ruim com eles, a exploração que eles sofriam, os maus tratos no trabalho, a vida que era terrível dentro da Inglaterra, tudo isso acontecia porque tinham inventado as máquinas. Então, quebrando as máquinas na cabeça deles, tudo voltaria ao que era na Inglaterra antes da invenção das máquinas. Então, isso foi o movimento ludista. Essa revolta ludista, como você colocou, nada tem a ver com as revoluções liberais e nacionais. Entendeu aí, Nilson? Entendi, valeu, Bruce. Muito bem. falando então das revoluções liberais, eu coloquei logo no início essa imagem, essa imagem de uma obra de um cara chamado Eugène Eugène Delacroix, um francês. O nome da obra é A Liberdade Guiando o Povo. A Liberdade Guiando o Povo. Se vocês observarem na imagem, é lógico que a liberdade é essa senhora que está carregando a bandeira da França. Não é isso? E o cara que fez a obra, essa pintura, é esse cara que está com chapéu estilo cartola na cabeça, segurando uma arma, é o próprio Eugène Delacroix. Ele quer dizer que ele que é o dono da obra, ele vivenciou aquele momento. Certo? É justamente século XIX, durante uma uma daquelas revoluções liberais dentro de Paris. Ok? Observem nessa senhora a Liberdade que está carregando a bandeira, que ela observa, chama o povo francês. Não é? Tem seios avantajados, é como se fosse uma mãe que larga tudo para proteger o seu filho. Quem é o filho? Os franceses. Mas observe que, embora século XIX fosse uma senhora, ela está carregando na mão esquerda uma arma, certo? então está disposta a defender os seus filhos, os franceses, a qualquer custo. Daí o nome da obra A Liberdade que não tem preço, não é? Guiando o povo. Mostrando que o que guiou o povo francês e que passou todo esse sentimento para o restante da Europa, nessas revoluções foi o sentimento de liberdade. Eu quero a minha liberdade. Certo? Daí serem revoluções liberais, ainda com pensamento iluminista na cabeça. Por isso que foram revoluções contrárias ao Congresso de Viena que representava tudo de retrocesso, tudo de conservador, tudo de monarquia, de absolutismo, o Congresso de Viena. Certo? Mas observem também na obra que você vê pessoas mortas, porque a liberdade custa caro. Às vezes, vidas. Foi o que aconteceu na França e na própria Europa durante o século XIX. Está certo? Observem também, são os detalhes da obra, que do lado da liberdade tem uma criança, mas a criança pega em armas. O que é que ele quer dar a entender? Quer dar a entender que a liberdade deve ser cultuada por todas as gerações. É algo que nós, mais velhos, temos que passar para os mais novos, o valor que tem a liberdade. Ok? E que o povo francês passou isso. E aí, o próprio autor se coloca na obra para dizer eu não estou simplesmente falando isso, eu vi, eu vivenciei tudo isso. Eugène de la Croix, a liberdade guiando o povo. Ok? Alguma dúvida aí do que eu falei então, minha gente? Então, o que é que aconteceu depois do Congresso de Viena em 1815? em plena Revolução Industrial, não é? Inicialmente na Inglaterra, depois esse conceito vai sendo espalhado para a Europa, certo? A cara, a feição da Europa vai mudando com o tempo. Então, esses sentimentos liberais começam a se fortalecer de novo contra aquele sentimento conservador, não é? Contra as ações do próprio Congresso de Viena. Então, essas revoltas inicialmente vão explodir na década de 20. Na década de 20, elas vão explodir tendo por base o mar Mediterrâneo. Então, essas revoltas vão acontecer em Portugal, não é isso? Revoltas liberais em Portugal, a família real foge aqui para o Brasil, quem é que vai assumir Portugal? a burguesia portuguesa. E o que a burguesia faz em 1820? Instala em Portugal um parlamento burguês liberal chamado as cortes portuguesas, ou simplesmente as cortes. Lembram disso? 1820. Certo? Vai ter a revolução do Porto e, com a revolução do Porto, sobe ao poder, com a ajuda inglesa, as cortes, a burguesia. E essa burguesia vai fazer uma pressão retada para que D. João volte para Portugal. D. João se submeter a uma Constituição. Eles fazem uma Constituição. E D. João se submete a essa Constituição. Certo? Mas, dois anos depois, é a reação conservadora. Porque os braganças eram conservadores. Eram de uma monarquia absolutista. Então, dois anos depois, em 1823, D. João dá um golpe em Portugal, reassume Portugal. Então, aquele movimento liberal, burguês, dentro de Portugal, não dá certo. Ok? Seguindo aí, no Mediterrâneo, certo? Acontece na Espanha. Então, em 1808, Napoleão invade a Espanha. Tira do poder Fernando VII, absolutista, bourbon, coloca no poder seu irmão, D. José. Aí, Fernando VII foge para a Inglaterra. A nobreza espanhola, em sua maioria, foge da Espanha. O povo, a burguesia, grandes comerciantes, grandes fazendeiros, espanhóis, não fogem, permanecem. Instalam um governo lá no sul da Espanha, numa cidade pequenininha, chamada Cádiz. é um governo burguês, liberal. Certo? Esse governo vai fazer um governo paralelo ao governo do irmão de Napoleão, D. José. Esse governo estabelece, em 1812, uma Constituição. Certo? Mas aí o que é que vai acontecer? Napoleão é derrotado em 15. Vem o Congresso de Viena. Determinação do Congresso de Viena. Fernando VII volta ao poder na Espanha. Não tem jeito. Determinação do Congresso de Viena. tinha um exército multinacional, coloca no poder Fernando VII. Quando Fernando VII assume o poder, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com aquele governo burguês, rasgar a Constituição. A Espanha volta a ter uma monarquia absolutista com Fernando VII. lá na Itália, ainda não existia Itália. A Itália vai se unificar ao final do século XIX. Então, lá nos territórios italianos, nos territórios do norte da Itália, aquela região de Lombardia, do reino de Piemonte, a Carbonária, né? Seria uma espécie de maçonaria italiana, vai fazer todo um movimento contra os austríacos, tentando se libertar dos austríacos. não vai dar certo, não vai conseguir. As tropas da Santa Aliança vão agir, né? E os austríacos continuam ocupando o norte dos territórios italianos. Então, nessa década de 20, o único movimento liberal que vai dar certo seguindo ali o Mediterrâneo é lá no extremo sul dos Balcãs, certo? Toda aquela região dos Balcãs, nesse período, pertencia ao Império Turco Otomano. E o último país lá no sul dos Balcãs, o último território lá no sul dos Balcãs era a Grécia. A Grécia, assim como o restante dos Balcãs, pertencia ao Império Turco Otomano. Na década de 20, a Grécia entra num processo de independência, certo? Contra o Império Turco Otomano. Vai ter o apoio de nações europeias, porque o europeu acha que tem a sua origem lá na Grécia, certo? O iluminismo, o próprio renascimento busca essas origens no greco-romano. O iluminismo meio que legitima tudo isso. Então, quando os gregos entram num processo de independência contra o Turco Otomano, os países europeus apoiam essa independência. Em 1822, a Grécia se torna independente. Então, durante a década de 20, o único movimento liberal que buscava independência de um território que vai dar certo é na Grécia. Independência da Grécia em 1822. Então, alguém não entendeu o que eu falei? Estou falando de movimentos, de reações contra o Congresso de Viena, contra as orientações do Congresso de Viena. Então, a primeira dessas revoltas que vão acontecer vai se dar lá embaixo, certo? Nos países ali próximos ou mesmo banhado pelo Mar Mediterrâneo. nesses países, o único movimento que vai dar certo, que vai perdurar, é a independência em 1922 da Grécia. Ok? Alguma dúvida aí até aqui? Então, minha gente, hoje, o que é que nós vamos ver, se conseguirmos vamos ver os governos de Luís XVIII e Carlos X na França, a Revolução de 30 na França, o governo de Luís Felipe, o rei burguês na França, a Revolução de 48 e a instalação da Segunda República na França. Certo? O governo de Luís Napoleão Bonaparte, a formação do Segundo Império de Napoleão III e a Terceira República da França e a Constituição da Comuna de Paris. Como eu disse antes a vocês, a partir da década de 30, esses movimentos liberais primeiro explodem na França e depois ecoa para toda a Europa. É por isso que nós vamos estudar primeiro o que aconteceu na França, porque bate primeiro na França e ecoa para o restante da Europa, a partir da década de 1830. Certo? Acho que não vai dar tempo de nós vermos tudo isso, mas eu vou adiantar ao máximo e na próxima aula a gente fecha esses movimentos que aconteceram na França, liberais, depois liberais e nacionais, depois liberais, nacionais, republicanos e operais. Explode primeiro na França e depois ecoa por toda a Europa. Está certo? Todos entenderam o que estou falando até aqui? Tudo certo. Ok, então, estou falando Europa, século XIX, depois do Congresso de Viena, que tentou resgatar ao absolutismo as reações a esse Congresso de Viena. Vocês vão observar que quanto mais vai se afastando de 1815, que foi o Congresso de Viena, quanto mais vai se afastando, mais fortalecido ficam esses movimentos liberais e mais enfraquecido vai ficar o movimento do próprio Congresso de Viena. A ação do Congresso de Viena, quanto mais o tempo vai passando, vai ficando mais enfraquecida, 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 até que não tem mais qualquer ingerência em lugar nenhum da Europa. é isso que vai acontecer. Muito bem, então, vamos ver aí a França entre 1815 e 1830. O que acontece? Napoleão é derrotado, Congresso de Viena, determinação do Congresso de Viena, volta para a França, certo? Os Bourbons, mas não podia voltar Luís XVI, ele foi guilhotinado. Não podia voltar Luís XVII, morreu ainda criança na prisão. Então, Luís XVI tinha dois irmãos, Luís XVIII e Carlos, Carlos Felipe, conhecido como o Conde de Artuá, certo? Se escreve Artó e S, como Taía, o Conde de Artuá, ou Carlos X, certo? Eram os dois irmãos de Luís XVIII, ou, desculpe, os dois irmãos de Luís XVI. Luís XVI morre durante a Revolução Francesa, seu filho morre ainda criança na prisão, os seus dois irmãos durante esse processo fogem da França e agora com o Congresso de Viena houve uma determinação do Congresso de Viena, volta ao poder um Bourbon, legitimidade, certo? Então, quem volta? O irmão, mais velho, o irmão mais velho era Luís XVIII, então, Luís XVIII assume a França. Mas, o próprio Congresso de Viena vai dizer, ó, assuma a França, mas, pelo menos, de início, não governe com mão de ferro. A França está saindo de um processo de dez anos da Revolução Francesa. Muita coisa aconteceu. Seu irmão foi guilhotinado. Então, entre tranquilo, procure pacificar a França para não ter problema. E é o que Luís XVIII, então, vai fazer. Certo? Ele assume a França vai ter uma postura de pacificação da França. Estabelece, inclusive, uma constituição, o que era algo avançado, né? Um governo constitucional. Certo? Estabelece um parlamento, uma espécie de congresso nacional, né? O nosso congresso nacional tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Quando se reúne os dois juntos, nós chamamos o Congresso Nacional. Então, ele vai também estabelecer na França duas câmaras, certo? A Câmara dos Deputados e a Câmara dos Pares. A Câmara dos Pares funcionava como uma espécie de Senado. E ele se submete à Constituição e vai governar França junto com essas duas câmaras. O grande problema do governo de Luís XVIII será a disputa de poder entre vários grupos durante o seu governo. Então, durante o governo de Luís XVIII, nós vamos ter vários grupos que vão se enfrentar tentando ter o poder dentro da França. O primeiro desses grupos são chamados de ultra realistas, ou seja, aqueles caras extremamente monárquicos, absolutistas, realistas, que queriam que retornasse à França, aquela França antes da Revolução Francesa. O clero com poder, a nobreza com muito poder, poder significava privilégios, não pagar impostos e outros privilégios. Quem estava à frente desse grupo ultra realista? O próprio irmão de Luís XVIII, Luís Felipe, o conde de Artois. Então, o conde de Artois dizia abertamente dentro da França, olhe bem, meu irmão foi colocado no poder pelo Congresso de Viena, é o rei, está tendo atitude que eu não teria. Se ele não tiver herdeiro, eu vou assumir com a morte dele, certo? Se ele morrer e não deixar herdeiro, eu vou ser o rei da França. Se eu for o rei da França, eu vou retornar com tudo que existia na França antes da Revolução Francesa. Vou dar poder à nobreza, vou dar poder à igreja, vou fazer um governo extremamente absolutista. O irmão dele, o conde de Artuá, dizia isso certamente. Professor, eu fiquei confuso aqui. Esse Luiz XVIII foi ele que assumiu mais tranquilo, não foi? Isso. E esse conde foi quem? O conde de Artuá era irmão dele. Ah, sim. Luiz XVI tinha dois irmãos, Luiz XVIII e Carlos, o conde de Artuá. Quem assume o poder é Luiz XVIII, porque era o mais velho. Carlos era o mais novo. Entendeu aí? Entendi. Então, o governo de Carlos vai ser um governo relativamente tranquilo dentro da França. Apenas com muita disputa de poder entre grupos. Os ultra realistas, que eu narrei para vocês quem eram. os bonapartistas, certo? Que seria aquele antigo, aquele grupo dos girondinos, não é? Caras muito ricos, donos de bancos, donos de muitas terras dentro da França, grandes comerciantes, caras muito ricos, eram os bonapartistas. Por que que eles eram chamados bonapartistas? Porque eles queriam a volta de Napoleão? Não, eles sabiam que Napoleão não tinha mais como voltar, mas eles queriam que a França voltasse a ter um governo como o de Napoleão. E por que isso? Porque Napoleão, até certo ponto, privilegiou a alta burguesia dentro da França. Então, eles queriam ter de novo um governo que privilegiasse eles que eram da alta burguesia, caras muito ricos. Ok? E o outro grupo eram os radicais. Dentro desses radicais, vocês têm aqueles antigos jacobinos que queriam que a França voltasse a ser uma república e não uma monarquia, certo? e operários. A França estava começando o processo de industrialização. Algumas fábricas e nessas fábricas trabalhavam os operários, aqueles que operavam as máquinas. Esses caras também eram radicais. Queria que a França se transformasse numa república operária. Então, esses grupos vão disputando poder durante o governo de Luís XVIII. Luís XVIII entra em 1815. Aí, Luís XVIII morre em 1824. Quando ele morre em 1924, o que vai acontecer? Quem assume o poder? O seu irmão, Carlos X, o conde de Artuá, porque ele morre sem deixar herdeiros diretos. E, quando Carlos assume, ele vai cumprir a promessa que ele tinha feito. a França volta a ser uma monarquia absolutista. Ele rasga a Constituição, dá privilégios, traz de volta os privilégios para a nobreza, privilégios para o clero. mas o mundo era outro, a Europa era outra. Então, contra ele, vai haver uma reação estúpida, pesada contra ele. Alguém colocou aqui, só um momento, deixa eu olhar aqui, Sampaio colocou, Carlos era católico, perseguiu, não sei o que ele botou, perseguiu a grupo. A galera, a galera. O que estava em jogo aí não era a religião, viu? Embora ele fosse católico, o que estava em jogo não era a religião, o que estava em jogo aí era a política dentro da França. Certo? Carlos de Artois era um retrocesso, depois de dez anos de revolução na França, a burguesia no poder, liberdades para todos, liberte, igualité, fraternité, igualdade, liberdade, fraternidade. Lembram da Revolução Francesa? Então, quando Carlos de Artois entra, sobe ao poder, ele tira de todos a liberdade e aí vai haver uma reação pesada em cima dele, certo? Muito pesada. E esses caras vão usar basicamente aqui, Luiz XVIII com sua pompa, governo de Carlos X. Então, ele restabelece o absolutismo, privilégio para o clero, privilégio para a nobreza, e vai haver uma reação muito grande contra ele. E esses caras vão usar uma arma que vai ser terrível contra esses governantes no século XIX. à imprensa, certo? Então, a imprensa difundindo para todos essas ideias liberais de liberdade, de igualdade, de não aceitar governos como de Carlos de Arcoá, é difundida dentro da França. A coisa dá certo. Então, muitos grupos de oposição a Carlos vão acontecer dentro de Paris. E esses grupos vão usar uma outra arma prática. A imprensa é importante, mas não foi uma arma de ação. Eles vão usar uma arma também de ação contra o governo de Carlos de Arcoá. As chamadas barricadas a gente vê hoje, vez em quando, a polícia ou uma bala perdida mata alguém em uma dessas comunidades. Até aqui em Salvador, gente vê muito. O que as pessoas fazem para protestar? Barricadas. Não é isso? Pneus, pau, pedra, fecha a rua, fecham até as BRs, não passa ninguém. Certo? Só que eles fazem hoje como protesto. Terminou o protesto, tiram as barricadas na França do século XIX. Essa vai ser a maior arma contra as tropas de Carlos X. Paris vai virar um campo de batalha. As ruas fechadas, os caras botam abaixo aquelas casas antigas, entope de entulho, barricada para todo lado. As tropas não podiam passar, ficam fechadas. E aí o pau cantava nas ruas de Paris. Certo? E aí a pressão contra Carlos vai ser tão grande que em 1830, com medo de todo esse contexto, Carlos X foge da França, vai para Inglaterra. É uma grande vitória dos liberais dentro da França. Esse sentimento estoura na França e irradia para várias partes da Europa. Década de 1830. Alguém não entendeu aí? aí a figura de Carlos X, Carlos de Artuá, termina fugindo, abandonando o governo na França. E aí quem assume de imediato esse poder dentro da França, a alta burguesia, aqueles caras ricos, grandes comerciantes, banqueiros, industriais, e com medo do que o povão pudesse fazer, extremizar tudo, como aconteceu na Revolução Francesa, essa alta burguesia vai chamar e convidar para assumir a França um nobre, um príncipe chamado Luiz Felipe. E por que eles vão escolher Luiz Felipe? Porque Luiz Felipe é de uma família, um ramo pobre dos Bourbons. Então, Luiz Felipe é um príncipe de uma família pobre, mas nobre dentro da França. É um cara com a cabeça revolucionária. durante a Revolução Francesa, ele, príncipe, ficava do lado dos jacobinos contra os Bourbons. Certo? Mas o que é que vai acontecer? Durante a Revolução, vem aquele governo de Robespierre, cortando a cabeça, guilhotinando todo mundo. Certo? E aí, ele com medo de terminar sendo guilhotinado, ele foge da França, vai para os Estados Unidos. E agora, ele volta. É convidado pelo governo da alta burguesia, para assumir a França. Ele assume. Certo? É o chamado Luiz Felipe, Luiz Felipe, muitos chamam de o rei burguês, pela ligação que ele tinha com a alta burguesia. Outros chamam de o rei banqueiro, pela ligação muito íntima que ele tinha com os ricos, os banqueiros dentro da França. Ok? Então, em 1830, assume a França Luiz Felipe, o rei burguês, o rei banqueiro. Certo? algumas coisas que Luiz Felipe fez. Reformulou a Constituição de Luiz XVIII, deixou uma Constituição mais liberal, aboliu a censura, porque Carlos X estabeleceu uma censura muito grande, principalmente a imprensa. Ele vai dizer não, a imprensa tem que ser livre. Aboliu a censura à imprensa. A religião católica deixa de ser uma religião oficial dentro da França. Cada um professe a sua religião. Então, vejam que Luiz Felipe era um cara liberal. Mas, olhe também o que ele fez. Ele mantém o voto censitário. O que quer dizer o voto censitário? Com ele, na França, só votava, a princípio, aquele que tinha dinheiro. Certo? Luiz Felipe vai fazer um governo extremamente voltado, todas as políticas públicas voltadas para a alta burguesia, os ricos, os grandes empresários, os grandes comerciantes, os donos de banco, os donos de indústrias, manufaturas, e vai simplesmente relegar os outros grupos, relegar a baixa burguesia, relegar os operários, e aí esses grupos que foram relegados e começam a ter dificuldades até para comer, começa toda uma política, está vendo como a coisa vai mudando dentro da França e também dentro da Europa, esses grupos começam a se articular contra Luiz Felipe, além da imprensa que vai ser usada também contra ele, além dos piquetes, além das barricadas, contra ele vai ser usada uma política chamada política dos banquetes, o que é essa política dos banquetes? O povão, toda a política dele era voltada para os ricos, abandona os pobres, então os pobres cada vez mais vão ter dificuldades dentro da França, vai chegar no momento que essa massa da população francesa não vai ter nem o que comer, aí o que esses caras bolam? Os banquetes, eles reuniam multidões e mais multidões, dizendo que venha, se você ouvir o que eu tenho para falar com você, depois você vai ganhar um prato de comida, e aí a galera ia ouvir pela comida, é a chamada política dos banquetes, e aí eles faziam aqueles comícios contra Luiz Felipe, a coisa foi crescendo dentro da França, se articulando, e deu certo, o resultado disso, 1848, explode dentro da França, dentro de Paris, uma grande revolta, agora, uma revolta liberal, uma revolta operária, uma revolta nacionalista, chega de governos monárquicos dentro da França, queremos um governo que seja do povo, queremos uma república, a coisa estoura contra Luiz Felipe, certo? E aí, está aí, essa imagem mostra bem o que se tornou Paris, em 1848, então dá para ver que se tornou um campo de batalha, foi o que aconteceu contra Luiz Felipe, o rei burguês. E o que é que vai acontecer? Luiz Felipe, temendo o que podia acontecer com a França e com ele, abdica do poder, se manda da França, é uma vitória agora do povo francês, uma vitória nacionalista, republicana, operária, porque os conceitos da Revolução Industrial já tinham se espalhado por toda a Europa, a França já tinha muitos operários, certo? Então, aí, eu coloquei a seta, primeiro, essa revolta, explode em Paris, e depois vai explodir nos Países Baixos. Lembram que eu falei que decisão do Congresso de Viena, Holanda e Bélgica se unem formando os Países Baixos? Pois eles vão se separar. Uf! São revoltas nacionalistas. Eu sou belga, não quero ser holandês, eu sou holandês, não quero estar unido com os belgas, certo? Então, revolta lá na Prússia dos germânicos, em Turi, na Itália, em Milão, norte da Itália, em Florença, centro-sul da Itália, no reino das duas Sicílias, lá no extremo sul da Itália, são os italianos se articulando contra o Império Austríaco, agora, década de 40, liderado por Carlos Alberto, um rei do Piemonte, ali em Sardenha, no norte da Itália, qual é a ideia? Ficar independente dos austríacos, então, vejam que a coisa sai de Paris, estoura para todas as partes da Europa, e já não é mais um sentimento só liberal, é um sentimento liberal, mas também nacionalista, de independência, operário e e republicano, chega de monarquia, queremos governos do povo, pelo povo e para o povo, a república, certo? Então, isso explode em 1848, vai ser chamada de a primavera dos povos, e por que primavera dos povos? Primavera porque é na primavera que as flores desabrocham, não é? Então, deram o nome desse movimento todo de a primavera dos povos, foi um momento dentro da Europa onde povos franceses, prussianos, belgas, holandeses, italianos, tem o sentimento de nacionalidade, desabrocha em toda a Europa esse sentimento de liberdade liberal, nacionalista, republicano, é a liberdade, é a liberdade guiando o povo, certo? a esse movimento foi dado o nome de a primavera dos povos. Há pouco tempo, explodiu no mundo árabe, se não me engano, começou no Marrocos, quando um camelô, um garoto na rua vendendo bujinganga, teve tudo que ele estava vendendo confiscado pela polícia, ele se revolta, pega combustível, gasolina, joga no corpo todo e toca fogo, vira uma tocha humana na frente de todo mundo, aquilo vai fazer desabrochar no Marrocos um sentimento, um sentimento de chega, temos que mudar tudo, cai o governo do Marrocos, logo em seguida vai caindo uma série de governos de 20, 30, 40 anos dentro do mundo árabe, esse movimento a imprensa deu nome de a primavera árabe, lembram disso aí? então, esse a primavera árabe, a imprensa denominou assim, como até uma espécie de correlação com o que aconteceu na França e que repercutiu em toda a Europa em 1848, que passou a ser chamado de a primavera dos povos. Alguém não entendeu aí? Professor, isso é a primavera. Pode falar. Foi basicamente foi um avanço, não foi da ideia liberal, não foi isso? Exatamente. Então, vejam aquilo que eu falei. à medida que vai se afastando de 1815, o Congresso de Viena vai perdendo o poder e o sentimento liberal dentro da Europa cada vez mais vai se fortalecendo, neutralizando o Congresso de Viena. Entendeu aí? Então, essa primavera dos povos foi um movimento importantíssimo dentro da Europa, porque extrapolou o simples movimento liberal. Foi um movimento liberal, republicano, nacionalista, operário, certo? é isso aí. Está aí, ó. Essa imagem representa tudo isso que nós falamos. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui, como sempre. Vou pegar em preto. Observe. Essa, ó, eu estou circulando aqui, esse monumento. Esse monumento, estão vendo aí? Esse monumento significa a república. Observem, ó, o mundo de gente, a coluna de gente que vem em direção à república. Observe que nessa coluna você vê bandeiras da Alemanha, da Itália, tá vendo? bandeiras de uma série de países, Espanha, uma série de países da Europa. É como se todo o povo europeu acordasse, desabrochasse e juntos, independentes até de ideologia, guiados por sentimentos maiores, de liberdade, de nacionalismo, não é? juntos vão buscar a república. E por que a república? Porque é um governo do povo, pelo povo e para o povo. É o povo no poder. Certo? E observe que tudo isso, só legitimado por Deus. ok? Então, importantíssimo esse movimento que aconteceu em 1848. Explodiu primeiro na França, tirando do poder o rei burguês, o rei banqueiro, Luiz Felipe, certo? mudando, viu? A França vai deixar de ser uma monarquia e vai passar a ser uma república. Então, até aqui alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta dessas revoluções liberais que aconteceram na Europa? Então, primeiro, na década de 20, lá embaixo, nos países bem ligados ao Mediterrâneo não vai dar certo, não vai vingar, só vai vingar na Grécia, independência da Grécia, 1822. Aí, começa a explodir, tendo agora como epicentro a França, explode em 1830, tirando do poder Carlos X, Carlos de Artuá, explode na França e vai repercutir nos países próximos. Começam as mudanças. Na França, sai Carlos X, entra Luiz Felipe, o rei banqueiro, o rei O rei que vai virar as costas para o povo e vai governar apenas para os ricos. O povo vai se articular, chega de monarquia na França. Esse sentimento também vai passar na cabeça do povo de toda a Europa. Chega de monarquia, chega de absolutismo na Europa. Queremos a república. Explode em 48 na França, tira do poder o rei burguês. Explode em todas as partes da Europa, buscando a república, buscando o nacionalismo, buscando a independência, buscando neutralizar as ações do Congresso de Viena. Ok? Então, acho que até aqui todos entenderam, não é? Sim, professor, ficou claro aí. Então, vamos voltar para a França. Certo? A França teve uma primeira república. Quando é que se deu essa primeira república na França? Durante a Revolução Francesa, governo jacobino, 1793, não é? Janeiro de 93, depois daquela batalha que não houve, lembram? Os jacobinos instalam a república na França, julgam e guilhotinam Luís XVI, ali que foi a primeira república na França. Vamos ter agora a segunda república na França, 1848. Então, cai o governo de Luís Felipe, o rei banqueiro, o rei burguês, e eles estabelecem um governo provisório. Colocam no poder esse cara aí, Luís Eugênio Cavainack, Luís Eugênio Cavainack. Certo? Cavainack era um general francês, um cara duríssimo, por isso que ele foi escolhido a dedo para ficar num governo provisório. o que é que ele tinha que fazer? Dar paz, pacificar a França dessas revoltas todas e convocar eleições, certo? para ver que seria o presidente da França. Durante esse período, os operários, os socialistas operários, eles vão tentar assumir a França, certo? E Cavainack é uma revolta socialista operária que vai acontecer no governo de Cavainack. Cavainack vai entrar rachando, vai morrer muitos operários, eles chamam de o massacre do governo Cavainack. Certo? Mas Cavainack termina convocando, como era previsto, eleições para presidência da França. Quem vai se candidatar a essas eleições vai ser o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Napoleão Bonaparte. Vai haver, então, a campanha eleitoral e quem vai ganhar para presidente? Luiz Napoleão Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, certo? Vamos falar um pouco aí do Luiz Bonaparte e a sua presidência, né? De início, ele assume, procura realmente unificar o povo francês, ele vai seguir mais ou menos, passo a passo, o que fez o próprio tio dele, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, quando assumiu a França, a França vinha de dez anos de um processo revolucionário, de uma disputa de poder muito grande entre vários grupos, né? Napoleão, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar unificar todos esses grupos, é a primeira coisa que Luiz Bonaparte vai fazer, unificar todos os grupos dentro da França, tá certo? então ele vai fazer de início nos dois primeiros anos de governo, deixa eu botar aqui, ele vai fazer um governo muito bom, né? Tranquilo, desenvolvendo a França, unificando todos os grupos políticos, certo? Parecia que a França realmente ia se desenvolver, certo? Mas aí o que é que Luiz Napoleão Bonaparte vai fazer? Investe realmente na França, desenvolve a França e vai fazer um plebiscito, deixa eu voltar aqui, ele vai fazer um plebiscito, exatamente o que Napoleão, o tio, fez, né? Lembram? Pois é, ele vai fazer um plebiscito, quando ele vê que a França tá bem, a economia tá bem, a França tá unificada, ele vai fazer um plebiscito, querem que a França volte a ser um império, querem que eu, Luiz Napoleão, sobrinho de Napoleão, seja o imperador desse império francês, exatamente o que Napoleão fez, certo? Como a França tava bem, a economia bem, o povo unido, o o que é que o povo vai responder no plebiscito? Sim, queremos que a França volte a ser um império e que você seja o imperador da França, certo? A França, então, deixa de ser um império, é a vontade popular e volta, desculpe, deixa de ser uma república, né? E volta a ser um império. Napoleão Luís Napoleão Bonaparte vai ser coroado imperador da França com o título de Napoleão terceiro. Por que não Napoleão segundo? Porque Napoleão primeiro, né? Napoleão Bonaparte, ele teve um filho, Napoleão segundo. Napoleão segundo, ele não se identificava muito com a França, certo? Ele era italiano e não quer ficar na França. Ele vai ser, inclusive, rei, né? O rei de Nápoles. Mas ele não se identifica, não fica na França. Então, quem vai assumir a França, já existia Napoleão segundo, vai ser coroado, Luís Napoleão Bonaparte, Napoleão terceiro. Todos entenderam aí? Professor, pode repetir esse final, na moral? Olha bem, Napoleão primeiro foi Napoleão Bonaparte, não é isso? Imperador dos franceses, se autocoroou imperador da França em 1804, certo? Napoleão segundo foi o filho de Napoleão primeiro, só que Napoleão segundo não fica na França, ele era italiano e não se identificou com a França, então, ele não ficou na França, não morou na França, e vai ser rei de um território italiano, o rei de Nápoles. é por isso que esse sobrinho de Napoleão que assume agora como imperador em 1852 vai se auto nomear Napoleão terceiro, entendeu aí? Liguei. Ok, então, minha gente, hoje nós vamos ficar por aqui, tá certo? Falamos das revoltas liberais da década de 20, em Portugal, as cortes terminou não dando certo, na Espanha também terminou não dando certo, houve o retorno de Fernando VII, na Itália começa um movimento de independência em relação à Áustria com os carbonários, não vai conseguir, só quem vai conseguir vai ser a Grécia, se torna independente do Império Turco Otomano. Aí, na década de 30, estoura um outro movimento, agora, com o centro na França, cai Carlos X, Carlos de Artuá, a coisa explode para o restante da Europa, não é? No lugar de Carlos, no lugar de Carlos X, na França, a alta burguesia coloca Luiz Felipe, o rei burguês, o rei banqueiro, Luiz Felipe vai fazer toda uma política para os mais ricos, para a alta burguesia francesa, deixa de lado o povo, de uma maneira geral, então, o povo francês começa a sofrer muito, todo tipo de dificuldade, se une para tirar do poder o rei burguês, 1848, cai o rei burguês, certo? É uma grande revolta que começa na França e se irradia para toda a Europa. Revolta liberal, nacional, republicana e operária. É chamada de a primavera dos povos, certo? Fruto disso, a França volta a ser uma república. Kavainak, um governo provisório, convoca eleições e, para essa nova república na França, quem vai ganhar as eleições? O sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Napoleão Bonaparte. Luiz Napoleão vai fazer o primeiro governo dele, quatro anos de governo, excelente governo. desenvolve a França, unifica os grupos políticos, certo? Quando ele sente que a França está unida, unificada, com a economia forte, fortalecida, ele faz um plebiscito. Querem que a França volte a seu império? Querem que eu seja o seu imperador? o povo francês vai dizer sim, queremos. A França deixa de ser uma república, volta a ser de novo uma monarquia constitucional. Quem vai ser o imperador da França nesse novo período? Napoleão terceiro. Entenderam aí? Na próxima aula, vamos falar sobre o governo de Napoleão terceiro como imperador. O que aconteceu com a França? O que isso repercutiu na Europa toda? Certo? Ele vai ter uma política que vai repercutir na Europa toda, chamada política das nacionalidades. Ele vai fazer uma guerra contra Prússia. Ele vai levar a França a sofrer uma série de humilhações. Ok? Vamos ver isso, então, na próxima aula. Vamos parar para hoje no segundo império francês, o império de Napoleão terceiro. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Professor, a pergunta que eu tenho não é sobre o assunto, não. A última aula de história do Brasil, terça-feira, eu não pude assistir. O seu terminou o segundo reinado? não. Ah, é porque... Tá doido, cara? É porque eu entrei... Eu comecei, eu comecei o segundo reinado. Ah, beleza. É porque eu entrei no canal do YouTube de Hélio e tá lá, acho que é segundo reinado, só que eu não ouvi, deve ter sido só o início, então. É, eu só comecei a falar do segundo reinado, falei da política interna do segundo reinado. agora eu vou falar de economia, sociedade, certo? Falta muita coisa ainda do segundo reinado. Os conflitos na região do Prata, década de 50, guerra do Paraguai, ih, rapaz, tem muita coisa ainda. É, pessoal, valeu. Tá certo? Então, vamos ficar por aqui, próxima aula, segundo império francês, o que é que aconteceu? Quais foram as repercussões do governo de Napoleão III? Certo? Valeu, pessoal, até sexta. Então, até sexta. Um abraço aí a todos. Tchau. Tchau.